Gente, é um prazer estar com vocês aqui hoje, a nossa décima primeira aula. E hoje, além de nós continuarmos com o nosso objetivo de apresentar sempre uma língua diferente por aula, nós temos também uma oportunidade absolutamente incrível, que é de ouvir alguém que traduz da sua língua materna para o português, que é uma língua estrangeira, assim como a gente teve na aula passada com a professora Di e a língua coreana. Então, hoje nós temos aqui a Lieke Almeida, tradutor do russo para o português, que tem já vários livros publicados. Eu poderia citar aqui rapidamente. Dá para ver? Crime e Castigo. E Os Demônios, entre outras obras. Ele publicou o ano passado pela Martim Claret, também a Ana Carienina. Você está agora trabalhando com Guerra e Paz, não é? Estou trabalhando com Guerra e Paz, mas ainda está muito longe de qualquer resultado que seja, ainda vai demorar um bocado. Não, eu imagino. Aliás, eu acho que nós dois somos os grandes consumidores de papel da Martim Claret, porque a gente só traduz livro grande. O que é isso? Com certeza, com certeza, com certeza. Cada vez que vem a conta de papel para eles, eles devem pensar a Lieke e Solange. Bom, continuando. Então, nós temos hoje a Lieke Almeida, que traduz russo para o português, dando também continuidade a uma tendência recente de tradução do russo direto para o português. Porque até uns anos atrás, a gente só contava com traduções indiretas, principalmente do francês. E eu espero que a aula hoje seja extremamente proveitosa, que vocês aproveitem esta oportunidade para ter um pouco de contato também com o outro lado. A gente sempre vê as pessoas traduzindo de uma língua estrangeira para o português. Então, boa aula para todos, a Lieke. É um prazer imenso ter você aqui. Agradeço de novo por você aceitar o nosso convite e participar da aula hoje. Os alunos são todos seus. Certo. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que minha palestra venha a ser interessante para vocês todas, todos. Acredito que vocês receberam o texto, o roteiro da minha apresentação. Tenho terminado alguns dias atrás. Se vocês tiverem esse roteiro em seus computadores, podem abrir para acompanhar os slides. E vamos com calma. Eu tenho aqui o texto impresso nessa palestra. E vamos conversar, espero que seja uma conversa interessante, informal e que consiga compartilhar com vocês as minhas experiências. Bom, o slide primeiro. Dilemas da tradução literária, por Olegio Almeida. O que sou eu? A minha biografia não tem nada de tão interessante assim. Por isso, vamos pular logo a minha biografia, esses salamaleques. A única coisa que eu posso comentar antes de começar a palestra, a aula, é que eu nasci e passei os melhores anos da minha vida, infância e adolescência, que sempre são os melhores anos, na extinta União Soviética. E, dessa maneira, posso dizer que eu sou um produto legítimo da escola soviética, da filologia, da produção, que era considerada na época, mesmo pelos desafios, mesmo pelos inimigos da União Soviética, era considerada uma das melhores escolas do mundo. Então, e outra coisa que não vou falar com vocês sobre a teoria tradutória, vou me basear principalmente nas minhas experiências próprias, nas minhas experiências pessoais. O segundo slide apresenta os principais tipos de tradução vista como uma atividade profissional e eu dispus esses tipos de tradução profissional por ordem crescente de complexidade e, por ordem decrescente de popularidade, no meio dos tradutores e dos colegas. Antes de tudo, vem a tradução oral, a tradução simultânea que vocês fazem na cabine. Todo mundo quer fazer esse tipo de tradução, porque, basicamente, o que é a tradução simultânea? Trabalhei muito nessa área, lidei com vários tipos de tradução, passei dias inteiros na cabine. Posso dizer o seguinte, ficam dois tradutores simultâneos, lado a lado, um do lado direito, um do lado esquerdo, um deles se esforça muito, fica todo suado, perde a voz, traduz 70%, 80% do discurso público que precisa ser traduzido, e o outro, ele não se esforça tanto, ele fica relaxado na cabine, traduz 20% a 30% do discurso público, e os dois, quando saem da cabine, ganham os mesmos 200 reais por hora. Por isso, o pessoal quer traduzir, quer trabalhar muito com essa tradução simultânea. Em segundo lugar, vem a tradução oral consecutiva, que também é muito bem vaga, muito bem vaga. Mas, é um tipo de tradução mais complicado, porque você precisa traduzir exatamente cada frase pronunciada. E aí, a complexidade desse processo tradutor cresce. Depois, vem tradução e escrita técnica, que é considerada mais difícil ainda, porque você precisa nada apenas traduzir o conteúdo. Mas, você tem que traduzir esse conteúdo com a maior exatidão possível. Mostrar todos os termos técnicos, a interconexão desses termos, todos os matizes, todos os detalhes, por menores que sejam. E essa tradução já deixa, de certa forma, já deixa de ser bem vaga. É uma tradução que é mais complexa, na minha opinião, mas, ao mesmo tempo, não lucra tanto. E, em último lugar, vem a tradução literária. São relativamente poucas aquelas pessoas que gostam de fazer essa tradução literária. Existem, claro que existem, mas não são muitas. E essa tradução, eu considero essa tradução bastante ingrata. Você gasta muito tempo, você gasta muita energia criativa. E, você não ganha tanto assim, você não tem tanto interesse financeiro em fazer essa tradução. Você não ganha, digamos, você não ganha 200 reais por hora, longe disso. Quem deram? Então, o slide terceiro. Eu poderia falar um bocado sobre a teoria tradutória, mas não vou fazer isso por um motivo bem simples. Todos nós conhecemos a teoria tradutória, todos vocês leram as obras clássicas sobre esse assunto, como, por exemplo, como, por exemplo, a tradução vivida de Paulo Ronay, como, por exemplo, as belas infiéis de João Fimunan. eu, quando eu era mais novo, quando eu estudava a teoria tradutória na minha faculdade, eu gostei muito, fiquei lendo por meses o livro de Kornet Chibovski, A Arte Sublime, como ele chamava a tradução, A Arte Sublime. Infelizmente, esse livro nunca foi traduzido para o português. Por isso, digamos assim, eu estou, vou me interromper um pouco, estou vendo aqui os comentários, no nosso chat, sobre os slides. Acontece o seguinte, que eu mesmo, eu não tenho esses slides na minha frente, eu tenho o texto impresso, pelo qual me oriento. A minha apresentação devia ter sido repassada para vocês, esses dias, ontem, antes de ontem, não sei, para vocês poderem abrir essa minha apresentação nos seus computadores e acompanhar as minhas falas. É basicamente isso. Se não conseguirem acompanhar, aí vocês abrem esses slides depois da aula, dão uma conferida nesses slides. Se tiverem alguma pergunta, vocês podem entrar em contato comigo, lá tem um e-mail de contato. Isso nunca foi um problema. E agora, vamos continuar. Então, todos nós conhecemos muito bem, todos nós conhecemos muito bem a teoria tradutória, não preciso falar muito sobre esse assunto. E, ao passar do tempo, ao passar da minha vida, eu cheguei à conclusão de que toda teoria tradutória, ela cabe numa só página, literalmente numa só página, dos famosos fragmentos de Novales, que era um grande pensador romântico alemão do século XVIII. E ele chegou a classificar todas as traduções existentes em três tipos. tradutores. Primeiro, ele escreve assim, existe a tradução dramatical, ou seja, a tradução literal. E para fazer essa tradução dramatical por literal, o tradutor precisa ter uma considerável habilidade técnica. tem que ser uma pessoa erudita, tem que ser uma pessoa culta, versada, nesse ofício de tradução, e, então, tudo dá certo. Depois, vem a chamada tradução adaptativa, ou a tradução interpretativa, e para realizar esse tipo de tradução, o tradutor precisa possuir uma notável capacidade artística, ser mais artista, escritor, do que o primeiro tradutor propriamente indigno. Qual diferença posso dizer logo, com base em minhas experiências próprias, eu faço as traduções gramaticais, e vou comentar sobre isso mais adiante, meus colegas, muitos dos meus colegas, fazem traduções adaptativas, fazem traduções criativas, por exemplo, quando o tradutor X, não vou citar os nomes, mas quando o tradutor X diz que se trata de interpretar Gostoyevsky, de modo simbólico, de fazer uma interpretação simbólica de Gostoyevsky, esse tradutor se refere exatamente à tradução adaptativa ou criativa, quando o tradutor Y diz que a tradução é um tipo de partitura musical e que qualquer tradutor ele pode tocar a obra que está produzindo, ele pode tocar essa obra como ele achar melhor, como ele achar mais certo, mais bonito, mais preciso, esse tradutor também se refere a uma tradução adaptativa ou criativa. E, afinal de contas, o terceiro tipo é a chamada tradução mítica, a tradução transcendental e, para realizar essa tradução, o tradutor precisa ser não apenas um bom técnico, não apenas um artista, mas ele precisa ser de certa forma clarividente. Quero comentar um pouco mais sobre essa tradução mítica, para vocês entenderem melhor. Muitas vezes acontece que o tradutor se esforça para captar com a intuição artística, com a capacidade artística dele, o próprio espírito da obra traduzida. Ele acaba reproduzindo nem tanto conteúdo, nem tanto exatamente aquilo que está escrito no texto, mas o próprio espírito dessa obra. E, de certa forma, consegue introduzir essa obra no imaginário do respectivo público leitor, torná-la mítica, tornar essa obra traduzida por ele mítica, aos olhos desse público leitor. Faço, dou um pequeno exemplo para vocês entenderem melhor de que estrada. Uns 20 anos atrás, o olimpista japonês decidiu traduzir para a língua japonesa, os irmãos Karamazov, do nosso querido Dostoyevsky, que eu já vinha citado, conseguiu fazer uma boa tradução, que foi publicada por uma grande editora em Tóquio, e, muito embora Dostoyevsky já fosse conhecido no Japão, que todo mundo sabia quem era, e tinha, os leitores japoneses tinham familiaridade com Dostoyevsky, aconteceu que esse livro, essa tradução dos irmãos Karamazov, foi um verdadeiro estouro, foi uma explosão de vendas, foi uma explosão de boas críticas, esse livro se tornou um verdadeiro bestseller, vendeu literalmente falando milhões de exemplares, e o tradutor, ele ficou bastante projetado com esse seu trabalho, com a tradução dos irmãos Karamazov, mas depois, depois, os especialistas nos dois idiomas, o japonês e o russo, começaram a conferir a tradução dele, tentaram avaliar a qualidade técnica dessa tradução, e um desses críticos, um desses especialistas, ele disse como, sorrindo ironicamente, ele disse, pois é, eu não sabia que Dostoyevsky era japonês, e eu não sabia que os irmãos Karamazov também eram japoneses, o que significa isso, que a tradução, ela pegou tão bem, ela entrou tão bem no imaginário popular do Japão, porque não era mais Dostoyevsky, era uma tradução mítica dele, era um livro japonês, genuinamente japonês, que falava de igual para igual com a alma dos japoneses, essa é mais ou menos a tradução mítica, agora o slide quarto, quarto slide, tudo isso que eu acabei de dizer, citado no Valles, diz respeito à escola propriamente soviética de tradução literária, essa escola, ela se formou nos anos 1920, 1930, na época em que a União Soviética estava construindo o seu sistema comunista, e naquela época existiam duas escolas de tradução literária na União Soviética. Mãe, qualquer coisa que você abra a porta aqui, tá? bom, a primeira dessas traduções, dessas escolas tradutórias, era chamada tradução tecnologicamente precisa, que corresponde à tradução gramatical ou literal pelo esquema de Nováez. E a segunda escola era chamada tradução criativa, que corresponde à tradução adaptativa e interpretativa pelo esquema de Nováez. Essas escolas se enfrentaram na União Soviética de modo não apenas literário como político também. Vários tradutores que praticavam a tradução tecnologicamente precisa acabaram sendo presos, acabaram sendo recesivos pelo governo. E um dos maiores tradutores daquela época, um dos tradutores mais conhecidos que praticavam a tradução tecnologicamente precisa era Gustav Schpett, que dominava 15 idiomas além do materno. Ele acabou sendo fuzilado por alta preição, embora não tivesse feito nada de errado, não era nenhum estrial, não era nenhum compreendor da pátria, mas apenas praticava a tradução tecnologicamente precisa e atrapalhou a carreira de Alun. Bom, com mais início, depois dessa breve introdução histórica, vamos passar para uma espécie de catequese tradutória que eu elaborei para mim mesmo, agora estou compartilhando com vocês, que eu elaborei para mim mesmo e que se baseia em minhas experiências próprias. só uma pequena observação antes de começar essa catequese tradutória, o que vale na tradução prosaica? O que vale na tradução dos contos, das novelas, dos romances, dos gêneros prosaicos? Vale a letra, vale a história contada pelo autor. Então, a meu ver, na minha opinião, para esse tipo de tradução, eu diria que a tradução gramatical ou tecnologicamente precisa seria a mais adequada. Agora, em poesia, quando a gente se impumbe de traduzir os poemas, o que vale mesmo o que tem valor, o que interessa os veitores, é o espírito da obra. Aquelas sensações, aquelas emoções que descreve o autor. E aí, a tradução tecnologicamente precisa em poesia, ela se torna impossível. entra no palco, entra em jogo, a tradução criativa ou interpretativa. Mas, é muito raro a gente traduzir poesia. Traduzir poesia, isso acontece de vez em quando, mas, como nós todos sabíamos, a poesia não vende, as editoras não estão muito interessadas em publicar as obras poéticas, e, por isso, vamos concentrar a nossa atenção principalmente na tradução pozaíca. Para começar, vou citar o abad Pierre de Fontaine, que viveu no século dezoito, que era um escritor, jornalista e também produtor, que disse literalmente o seguinte, uma tradução é uma cópia fiel. Pode-se acreditar que um quadro seja cópia de outro quadro, se houver nessa pretensa cópia algumas atitudes, alguns palos de fundo, alguma perspectiva que não são encontradas no original, com o qual ele se parece apenas em razão de seu desígnio geral e parcialmente de seus arranjos. De certo, são dois quadros diferentes. Só se dirá que um desses dois pintores imitou o outro. Daí, eu tomo a liberdade de lançar uma ponte para a tradução dramatical, tradução tecnologicamente precisa que eu mesmo tenha praticado. Então, a catequese tradutória que eu pratico no meu próprio trabalho, quando, por exemplo, uma editora liga para mim e diz, sobre a tradução. Será que vai ter mais um romance de Dostoyevsky ou alguma novela de Tolstoi ou de Torgueira? Sei lá. Ou eu? Geralmente, eu aceito essas propostas porque preciso comer alguma coisa. tradução. Então, e quando eu começo minha nova tradução prosaica, quando eu começo a traduzir algum romance ou algum ponto, eu sempre me oriento com essa catequese tradutória nas mãos. Então, o slide 7. Domine ambas as línguas, tanto a da qual for traduzir, quanto a para qual for traduzir. Não pôr esforços para se esmeralho em línguística, lendo os dicionários e tratados acadêmicos como se fossem romances, nem deixe nenhum detalhe, por menor que seja, e por mais insignificante que me pareça, no limbo da incompreensão. Bom, parece um absurdo. Vocês vão dizer que, como assim, um tradutor profissional se carrega de uma tradução artística e aí, quem sabe, não domina no idioma alguma coisa assim. Pela minha experiência própria, posso dizer que isso, o esmero, o esmero linguístico, isso é algo muito importante. Conheço pessoalmente alguns tradutores que falam muito bem, que falam fluentemente inglês, francês, espanhol, que fazem traduções simultâneas, consecutivas, mas tem certas dificuldades em traduzir por espírito desses idiomas e, vice-versa, há tradutores que traduzem muito bem, muito bem o papel, que fazem traduções excelentes por escrito, mas ao mesmo tempo ficam gaguejados na cabine. E chegar a um nível de perfeição aceitável nesse nosso ofício é bastante errado. E, por outro lado, aparecem, inclusive aparecem nas editoras. Eu vi isso com os propulsores. Já vi obras de ficção traduzidas nos dispositivos automáticos, tipo Google, e depois arrumadas, essas traduções arrumadas, pelo tradutor de meia tigela que se incumbiu de fazer essa expressão de tradução, uns 20 anos, 20, 30 anos atrás, você não encontrava nada disso, agora importa. Infelizmente, agora esse tipo de tradução começa a aparecer. Mas, é tal mal feito, esse tipo de tradução, que é logo da analista e não demora a ser o tradutor desse tipo, não demora a ser desmascarado. Bom, o slide 8. Escolha bem as obras a traduzir, o lixo cuidadosamente escolhido de que fala Baudelaire será reproduzido em todos os idiomas imagináveis, sem você participar desse empreitado. por isso, eu acho que isso dispensa com a esquerda humanidade. Temos que fazer uma boa tradução de uma boa obra. O slide 9. Não se aprecie. Os textos literários de alta qualidade gostam, em sua maioria, de ser livros e remitos, pensados e repensados por muito tempo. E o mesmo se refere àquela pesquisa que eu, por exemplo, costumo fazer antes de proceder à tradução propriamente dita, porque traduzindo, por exemplo, Dostoyevsky, eu pesquiso a biografia de Dostoyevsky, que eu leio as críticas em vários idiomas sobre Dostoyevsky. para entender melhor a biografia dele, para entender melhor o estilo dele, para chegar a algumas conclusões básicas antes de começar a traduzir. Ou seja, muita pesquisa e nenhuma presença. O slide 10. Trate o autor traduzido com todo respeito. Mesmo se discordar cabalmente dele, não modifique nem adapte de modo algum o que ele escreveu, permitindo que os leitores o julguem como lhes aproveita. O que quero dizer com isso? Quando traduzo Dostoyevsky, não concordo com muitas coisas que Dostoyevsky diz em suas obras. Por exemplo, quando ele começa aquela sua xenofobia, quando ele começa a escarnecer os alemães, os franceses, os poloneses, e principalmente os judeus, quando ele entra nessas coisas, toca nessas coisas sensíveis, eu não gosto disso, claro que eu não gosto disso, eu não concordo com ele, mas obedecendo a minha catequese tradutória, eu traduzo frase por frase, palavra por palavra, o que escreveu Dostoyevsky, porque eu não tenho nenhum direito moral, nem material, de reescrever o que ele escreveu, de refazer aquilo que ele fez, porque se não, seria realmente, o problema seria grande, tanto com ele quanto comigo. Depois, o slide 11, não interprete, atribuir suas próprias condições políticas e preferências estéticas ao autor traduzido, seja ele quem for, e máximo, se não viver mais neste mundo, é um pecado dos grandes. Digo isso desenvolvendo a ideia do acadêmico deslocado para vocês. O slide 12, não complique, nem descomplique, o que estiver traduzindo. Siga os passos do autor, um por um, abstentos de inventar os planeios verbais, que não constarem, do seu texto, e de clarear as passagens por escuras que dele consegue. Esse momento merece uma explicação por milho, porque quando você faz esse tipo de tradução literal, gramatical, tecnologicamente precisa, você deve reproduzir não apenas o conteúdo público, daquele romance, por exemplo, que você está traduzindo, mas também o estilo do autor, o ideário do autor, as particularidades da escrita pessoal dele. e essa é a parte mais complicada de todas. Eu acho, a meu ver, a parte mais complicada do processo tradutor, dessa, é a reprodução adequada do estilo, do ideário, da escrita pessoal, do autor. Para comentar um pouco sobre isso, posso dizer o seguinte, vamos considerar a mesma frase, a mesma frase, escrita no estilo de três diferentes autores dos, todos os três são muito conhecidos, muito famosos, mas o estilo autoral de cada um deles é diferente, eles não escrevem da mesma maneira. Antón Chekhov que dizia a brevidade é irmã do talento. Ele escrevia de um jeito muito claro, muito objetivo, com frases curtas, com frases muito lógicas, bem elaboradas, e, por exemplo, vamos ver uma frase supostamente escrita por ele. as mais diversas ideias inesperadas surgiram em sua mente, ou seja, existe alguma pessoa que começa de súbito a pensar em algum assunto, algum assunto sério e importante, e as mais diversas ideias inesperadas aconteceram de supetão, surgem na mente dessa pessoa. Tudo muito simples, claro, objetivo, as mais diversas ideias inesperadas surgiram em sua mente. depois vem Ivan Turgenev, considerado um dos maiores estilistas da língua russa, um dos melhores escritores russos tecnicamente falado, pelo lado do estilo, ele escreveria do mesmo jeito, mas um pouquinho diferente, um pouco mais sofisticado. foram as mais diversas ideias que surgiram inopinadas, não inspiradas, mas inopinadas, uma palavra mais difícil, mais rara, em sua mente. Basicamente é a mesma coisa, basicamente é, mas o estilo, o estilo é diferente. Foram as mais diversas ideias que surgiram inopinadas em sua mente. E aí vem Dostoyevsky. Dostoyevsky, ele acha tudo isso pouco, ele acha tudo isso banal, sem interesse, sem insolso, ele começa a enrolar. as mais diversas ideias inaspiradas e inopinadas surgiram inaspirada e inopinadamente em sua mente, ainda com rima, ou talvez, quem sabe, nem tivessem surgido, mas assim, então, somente insularam de mansinho às escondidinhas naquela sua mente transtornada, ou melhor, nem tão transtornada qual, e assim por diante, meia página, uma página inteira. Essa frase, a última frase sobre as mais diversas ideias inaspiradas e inopinadas que surgiram inaspirada e inopinadamente, essa frase é autoral de Gostoyevsky, que realmente existe na sua novela O Eterno Marido, que me deu muito trabalho na época, quando eu traduzia essa novela, porque ele escrevia assim, existem várias hipóteses, existem várias versões, e há quem diga no espaço russófono que Dostoyevsky ele enchia em Ulissa para ganhar mais dinheiro, porque ela paga por lauda, literalmente, por lauda escrita, inclusive muitas vezes era enganado pelos editores, pelos redatores de revistas, de jornais, Há quem diga que ele simplesmente escrevia muito dessa maneira para ganhar um dinheiro extra e prover as necessidades da sua família. Também existem alguns estudiosos no espaço russófono que atribuem esse tipo de escrita, essa prolixidade, atribuem algum distúrbio psíquico do próprio autor. existem monografias, existem artigos científicos sobre isso. De novo, eu não estou inventando nada, é tudo a minha experiência própria. E esse ponto, essa necessidade de reproduzir não só o conteúdo, mas também o estilo, também a maneira de escrever a escrita pessoal de cada autor, seja Dostoyevsky, seja Dostoyevsky, seja Ruskin, essa necessidade gera muitos problemas para o tradutor. O slide 13 seja exato, caso o autor traduzido fique gaguejando, imite selosamente os gaguejos dele, caso se engasgue, tussa de igual maneira, caso diga algum disparate, repita-o fazendo de conta que o acata em gênero número e grau. Ou seja, não precisa o tradutor literário que abraça esse tipo de tradução, a tradução tecnologicamente precisa, ele não precisa inventar nada, a tarefa dele é repetir como um papagaio, como um bom papagaio, aquilo que o autor disse. E nisso, nessa repetição, consiste uma dificuldade à parte, porque os espaços linguísticos são diferentes, as mentalidades nacionais são diferentes, o pessoal pensa diferente, sente diferente, essas diferenças que intervêm o tempo todo no processo tradutório. O slide 14, opte por uma linguagem clara e auditiva, ou seja, pela linguagem de Tchekov, evite os arcaísmos, neologismos, regionalismos e outros termos incomuns, a não ser que o emprego deles seja imprescindível. Depois, tudo fica mais simples. O slide 15, procure por bons exemplos, que os trabalhos de Carlos Alberto Nunes e Jamil Tomaz Suhranad, diria redial Neida e Paulo Bonai, sempre estimulem você a melhorar o desempenho profissional. Aqui, eu só posso comentar uma coisa que todos esses tradutores que acabei de citar, se dedicavam principalmente à tradução adaptativa e interpretativa e deixaram como legado, deixaram um bocado de obras altamente poéticas, de obras inspiradoras que a gente lê nas traduções deles até hoje e admira esse trabalho tradutor. E por último, nunca se esqueça de que ingrato e mal remunerado aqui eu retorno de certa forma ao começo da nossa apresentação. O ofício de tradutor não é menos nobre que o descritou de qualquer outro artista. Lembre-se disso todas as vezes que for censurado por gastar seu tempo à toa em meio a tantos ofícios mais lucrativos. O que eu posso dizer por minha parte é que eu pessoalmente sempre fico censurado por gastar meu tempo à toa, mas a tradução literária é o que estou fazendo, é o que me alimenta no meu dia a dia. Quando a qualidade da tradução gramatical ou tecnologicamente precisa em prosa, posso citar e aí a gente passa para o slide 17, posso citar o poeta russo do século 19, Afanasio Infant, que também era um grande tradutor e traduzia no latim e que acabou traduzindo no século 19 todos os clássicos romanos, Catulbo, Virgílio, Horácio, Ovidio, e outros e ele passou a vida inteira censurado por ser literal, por ser tecnologicamente preciso em suas traduções e ele rebateu essas críticas dizendo assim A pior fotografia e o pior realejo fornecem maiores ensejos de conhecer menos de Nilo, Madonna ou Norma do que quaisquer descrições verbais. O mesmo pode ser dito a respeito das traduções de obras geniais. Feliz é o tradutor que consiga pelo menos em parte alcançar aquele encanto geral da forma inseparável de uma obra genial sendo esta a maior felicidade para ele mesmo e para o leitor. Todavia sua tarefa principal não consiste nisso e sim na eventual literalidade da tradução. por mais que esta última pareça um tanto pesada e áspera naquele novo terreno do idioma alheio o leitor dotado de intuição sempre adivinhará em tal tradução a força do original enquanto uma tradução que aspira a forma habitual agradável para o leitor este último acaba lendo na maioria das vezes o tradutor e não o ponto ali eu posso comentar de novo voltado ao exemplo de Dostoyevsky eu posso comentar o seguinte as obras de Dostoyevsky foram traduzidas para o inglês a primeira tradutora de Dostoyevsky para o inglês foi Constance Gammett uma dama inglesa londrina que vivia nos fins do século 19 na verdade teve uma vida bastante longa ela morreu depois da segunda guerra mundial ela aprendeu o russo com os emigrantes russo com os emigrantes políticos que moravam na época em Londres e o que acontece é que ela foi a primeira a primeira tradutora que traduziu Dostoyevsky as principais obras dele do russo diretamente do russo para o inglês mas essas traduções elas tiveram muita popularidade elas são editadas reeditadas até hoje até hoje você pode encontrar essas traduções nas livrarias mas quando os especialistas russos que tinham a língua russa como nativa como por exemplo Nabokov que ensinava a literatura russa nas universidades americanas e mais recentemente Joacim Protsky que ganhou o prêmio Nobel de Literatura em 87 eles começaram a analisar essas traduções de Constance Gareth e chegaram à conclusão de que o leitor ocidental o leitor anglófono ele não lia Dostoyevsky ele lia essa dama inglesa que para Dostoyevsky para o inglês porque como ela traduzia quando ela não entendia alguma frase o texto original de Dostoyevsky ela podia simplesmente jogar essa frase em porta quando ela não concordava com alguma coisa ou seja ela estava lendo mas não concordava com aquilo que Dostoyevsky escreveu ela podia refazer essa frase interpretar a sua própria maneira para tornar a frase menos pesada menos ofensiva para alguém menos cáustica Dostoyevsky ele escrevia de um jeito bastante cáustico como a gente sabe então então o que eu quero dizer é o seguinte que eu vejo aqui os comentários de Naira Priscila Carvalho de Moura que diz que realmente as traduções de Constance Gareth e elas realmente até agora estão circulando inclusive aqui no Brasil e isso é verdade o mundo ocidental eu acho que não vou exagerar muito se eu disser que o mundo ocidental ele conheceu Dostoyevsky como escritor ele conheceu Dostoyevsky graças a essas traduções e a qualidade das traduções é uma questão muito alta que a gente só pode ter um pouco tempo à nossa disposição que a gente só pode tocar assim por alto bom o slide 18 agora vamos passar um pouco para a tradução criativa em poesia aqui eu gostaria de citar um grande poeta que tradutou russo do século 19 Vasily Djokovsky que era um dos professores um dos precursores eu dizia de Pushkin ele entrou na história como um grande poeta romântico e como um dos maiores tradutores de poesia para a língua russa ele disse quem traduz em prosa é um escravo aí a gente lê a tradução gramatical tecnologicamente precisa e quem traduz em verso é um rival ou seja traduzir de modo tecnologicamente preciso poesia não adianta porque não vai não vai mais ser a poesia a poesia vai perder totalmente seu caráter poético e o que está acontecendo com a tradução poética com a tradução de obras poéticas que a gente precisa mesmo entrar em briga como autor rivalizar competir com esse autor para poder reproduzir a obra dele escrita em russo em francês em inglês no idioma bem diferente que não tem nada a ver um pouco ali com inglês com francês com russo e que seja ao mesmo tempo que seja uma tradução poética mesmo que não seja uma bula de remédio que não seja um manual técnico um manual de instruções de uma máquina de lavar que seja um poléu e aí passamos para antepenúltimo slide produção criativa e seus dilemas aí eu posso comentar por algo os dilemas são múltiplos e cada tradutor resolve como ele pode como ele achar melhor como ele consegue resolver consegue lidar com esses dilemas mais em prosa em prosa quando você traduz um romance você sempre tem em mente ver para crer ver para crer ou seja uma história foi contada pelo autor você precisa apenas reproduzir essa história com a maior sentido possível agora traduzindo um poema fazendo uma tradução poética lá o dilema a dificuldade é outra não ver para crer mas intuir intuir sentir para aludir não para escrever com todas as letras como se fosse o manual técnico mesmo mas adivinhar descobrir o sentimento que movia a mão do autor as emoções as ideias as alusões desse autor que devem ser reproduzidas em outro idioma aí só posso fazer duas observações também com base em experiências próprias antes de tudo já vi muitos poemas traduzidos em prosa com a alegação de ser uma tradução literal uma tradução exata para reproduzir exatamente aquilo que o autor escreveu ou seja o conteúdo do poema e aí eu respondo com a citação de Cosper Merimé que escreveu Carmen essa famosa novela e que também foi tradutor que também traduziu Pushkin ninguém mais e ninguém menos que Pushkin para o francês ele disse assim poesia traduzida em prosa é como uma linda mulher em traje de capuchinha ou seja daquela freira que leva uma vida muito austera e que realmente essa essa diferença entre a beleza física da mulher e o traje dela gera certo contraste e outra coisa que eu gostaria de citar nesse contexto da tradução poética eu gostaria de citar o fone de Alexei Tolstoi que era o primo de cidade de Ler Tolstoi que entrou na história como autor de contos contos góticos inclusive de romances e peças de teatro históricos e ele também era tradutor ele traduzia do alemão e do francês para o russo e eu posso dizer que o poema A Noiva de Juanito de Goethe que ele traduziu do alemão para o russo é uma obra-prima universal eu diria uma obra-prima universal um poema formidável que entrou na história nos países de expressão russa como o exemplo do que deveria ser uma tradução ser uma tradução poética ele disse assim acredito que não convém palavras nem mesmo de vez em quando um sentido delas em poesia mas que se deve reproduzir mormente a impressão ou seja o conteúdo do poema ele fica em segundo plano agora a impressão que produz e deixa esse poema ele vem ocupar a parte dianteira do palco é preciso que o leitor da tradução seja transportado para a mesma esquerda em que se encontra o leitor do original e que a tradução venha a excitar os mesmos nervos ou seja quando a gente lê a tradução de algum poema russo por exemplo ou francês ou inglês em português e a gente sente mais ou menos a mesma coisa que sente o leitor do original desse poema aí podemos dizer que o tradutor acertou bem com sua tarefa que cumpriu sua tarefa tradutora com o tempo agora no slide 20 vocês veem a tradução criativa versus tradução tecnologicamente precisa como eu sei que é experiência própria tradução criativa combina mais com a poesia a tradução tecnologicamente precisa com a troza o que diz a respeito disso Ivan Martinov que também era um tradutor profissional russo no século 19 e que produzia os autores antigos a começar do grego antigo e do latim em toda história com esses autores antigos ele disse assim uma tradução dessas ou seja a tradução criativa interpretativa é admissível e mal raro imperiosa em poesia mas em troza cumpre-se ficar mais submisso ao original como disse Jukowski ser um escravo daquele original que a gente está traduzindo para ilustrar um pouco essa essa tese posso citar um exemplo interessante disponível no Brasil no século 19 em meados do século 19 o escritor inglês Dickens ele se tornou muito conhecido muito popular na Rússia porque o pessoal não lia muito em inglês o pessoal não tinha tanto conhecimento da língua inglesa mas ainda assim Dickens ele era publicado a tortura direito os romances as novelas dele eram publicados em revistas eram lançados os livros desse escritor esses livros não paravam das prateleiras das livrarias que era um autor muito muito popular muito lido quem traduzia Dickens para o público russo em meados do século 19 era Ilinar Vidians que é um nome bastante difícil mas é um nome antigo eu diria religioso o pai dele era um sacerdote ortodoxo ele traduzia do alemão francês também mas principalmente do inglês entrou na história como tradutor de Dickens como ele traduzia só um exemplo para vocês entenderem a diferença entre a tradução tecnologicamente precisa e a tradução criativa o Dickens escreve ela chorou ou ela ficou chorando she wept alguma coisa assim o Ilinar Videns ele acha pouco e ele escreve as lágrimas brotaram grossas e copiosas nos lindos olhos da encantadora mocinha a diferença é essa ou seja ele não apenas traduz Dickens como ele refaz Dickens ele se impõe como co-autor como ajudante de Dickens ele fez um texto um texto vivo um texto bonito um texto muito bem elaborado que o leitor russo que não sabe inglês que não sabe ler inglês ele engolhe com toda facilidade ele acha que Dickens realmente que ele se ia daquela maneira com aqueles floreios mas o que a gente tem aqui a gente tem um bom exemplo da tradução criativa em prosa quando o tradutor ele pega uma frase pequena simples curta e traduz como bem entender a seu prazer a frase ela até que fica mais sofisticada mais bonita mais interessante mas não é mais original não é mais Dickens e terminando terminando agora minha aula passando quem sabe para as perguntas para para uma discussão posso agradecer a vocês muito obrigado a todas e a todos pela atenção dispensada a minha apresentação se futuramente alguém quiser entrar no contrato perguntar alguma coisa em off aí é só usar aquele e-mail social que vocês tem no último slide da minha apresentação muito obrigado a todas e a todos nós agradecemos muito a sua participação antes de os alunos passarem para as perguntas eu gostaria de fazer duas observações enquanto você falava eu fiquei pensando que o que para vocês na escola de pensamento russa é uma tradução tecnologicamente precisa eu chamo dentro do meu sistema de pensamento de uma tradução estilisticamente precisa porque eu acho que o estilo do autor você não mexe nele se Dostoyevsky falava 20 vezes a mesma coisa você escreve as 20 e eu tive uma conheci uma professora de tradução que sempre dizia assim ah os ingleses gostam de repetir adjetivos se eles usam dois escolhe o que você acha mais bonito e esquece o outro aí eu ficava pensando é mas se a pessoa colocou dois adjetivos eu estou cansada e exausta é porque está cansada e exausta se para mim faz diferença se eu consigo entender a diferença entre cansaço e exaustão não importa mas se está lá pronto morreu o assunto cansada e exausta exausta e cansada se for um texto mais moderno eu posso procurar outros adjetivos sei lá e aí eu fiquei pensando nossa assim nunca me ocorreria definir o que eu tento fazer como uma tradução tecnologicamente precisa eu penso sempre no estilo mas eu vejo que por um uma nomenclatura por um sistema de pensamento você chega mais ou menos no ponto que eu que eu prezo tanto que eu fico revoltada quando eu vejo gente cortando adjetivos suprimindo frases essa frase aqui não faz diferença porque o autor não queria dizer isso quando não queria estava escrito e o outro comentário que eu fiquei imaginando como que alguém consegue aumentar Dickens eu traduzi Blackhouse eu levei dois anos e meio traduzindo e eu apanhei é muito enrolado como alguém consegue aumentar Dickens gente eu queria saber ler russo para ler a tradução eu fiquei super curiosa justamente então o que eu posso dizer a terminologia pode ser uma tradução tecnologicamente precisa segundo a nomenclatura da escola soviética nos anos 1920 pode ser a tradução gramatical de Novales pode ser uma tradução que você menciona a tradução estilística que a gente precisa mas o importante o que importa é manter o equilíbrio manter aquilo que escreveu o autor porque eu por exemplo eu por exemplo quando eu abro Dostoyevsky começo a traduzir aquilo ali com todo o respeito por Dostoyevsky com todo o respeito por aquele papel que ele desempenhou na literatura universal na filosofia universal mas quando ele por exemplo começa a estropear o polonês para escarpecer os polonês que lá apareceram de repente na narrativa dele eu eu que sou o quarto polonês eu fico muito chateado com isso e eu gostaria de cortar fora aquilo é um pensamento humano é uma emoção espontânea que eu estou sentindo mas por outro lado eu me digo alto lá quem sou eu eu sou eu sou um especialista técnico eu estou trabalhando com esse texto a minha tarefa o meu negócio é levar esse texto tal e qual ao conhecimento do leitor e o leitor que se vire o leitor que pense se Dostoyevsky se ele tem razão se ele não tem razão se eu como leitor eu gosto dos poloneses eu não gosto dos poloneses que eu tenho alguma implicação com outras nacionalidades com mais alguém Dostoyevsky no fim da vida no fim da vida nos últimos anos era não apenas era um ultraconservador era um cara insuportável que falava coisas às vezes nos romances principalmente nos artigos dele na produção jornalística dele ele falava coisas que hoje em dia não apenas não seriam politicamente corretas essas coisas Dostoyevsky ele seria perseguido criminalmente por aquilo que ele falava primeiro e segundo quanto ao Dikens sempre foi sempre foi um autor um escritor muito conhecido muito popular na Rússia no século XIX na Rússia ex-arista depois da União Soviética agora continua sendo lido continua sendo comentado no espaço russófono nos anos 50 se não me engano foram lançadas as obras de Dikens em 30 tomos em russo 30 tomos ou seja toda a produção dele lá todas essas coisas e tal que ele escreveu mas quem entrou na história paradoxalmente quem caiu no gosto dos leitores do público leitor foi esse tradutor Leonardo de Ingencio do século XIX que ele não apenas traduzia Dikens que ele reescrevia Dikens que ainda em vida quando ele ainda estava vivo que foi nos anos 50 do século XIX os críticos que liam em inglês e entendiam a língua inglesa começaram a criticar como que você pode tratar desse jeito o grande escritor Dikens e tal ele responde ele responde assim e daí na minha tradução de Dikens tem páginas inteiras que eu mesmo escrevi e daí ou seja isso ensejou na época essa polêmica ela é totalmente desconhecida no Brasil aliás fora da Rússia fora da Rússia eu acho que nem os ingleses conhecem houve uma polêmica houve uma discussão inclusive discussão violenta lá com vários termos politicamente incorretos e tal ele disse sim eu reescrevi Dikens porque aqui está escrito pouco aqui está escrito fraco eu escrevi mais escrevi mais forte que aí para que? para agradar os leitores para tornar Dikens mais russo que lá que tipo assim que os servidores públicos ingleses lá na época da Rainha Vitória se tornam funcionários públicos servidores públicos russos por exemplo que é os criados de Dikens falam como os criados russos depois as camareiras falam como as camareiras russas ou seja quando você lê aquela tradução você perde totalmente o colorido nacional e você está pensando se for um leitor leigo se for um leitor pouco preparado ele está pensando que olha olha que interessante que a Inglaterra é a mesma coisa que a Rússia Londres é a mesma coisa que Petersburgo é totalmente a mesma coisa totalmente como se disse por isso por isso o que eu quero dizer o que eu quero comentar a respeito disso sim eu concordo é muito difícil aumentar Dikens mas houve paradoxalmente houve um tradutor que aumentou que refez Dikens e como eu diria e que teve sucesso que teve sucesso que entrou na história com suas traduções livres com suas traduções interpretativas absolutamente interpretativas de Dikens e ficou conhecido bastante conhecido com elas é impressionante justamente concordo concordo em gênero número legal e só para terminar mesmo e passar a palavra para os alunos eu estou lendo gente pobre a sua tradução eu fico morrendo de vontade de acabar com todos aqueles diminutivos meu Deus do céu que coisa sua mãozinha roupinha sapatinho ridinha justamente para mim é irritante eu especialmente não gosto de diminutivos então assim eu fico imaginando meu Deus ele precisava ter usado tantos não acontece o seguinte ele escreveu bem Dostoyevsky e eu volto eu volto a repetir que ele não escreve de modo breve conciso curto não por exemplo Dostoyevsky quando você lê Dostoyevsky em rus original ele não fala que o fulano foi rápido ou fulano seguiu depressa e nem mesmo rápido ele escreve fulano foi apressadamente porque a palavra ela é mais comprida ela é mais extensa isso é óbvio e até mesmo apressadinhamente isso é Dostoyevsky no original eu posso mostrar se alguém quiser ler se alguém ficar interessado eu posso mostrar todos esses diminutivos e quem sabe até um pouco mais nos textos originais porque ele não fala ele não fala pequeno ele fala pequenino ele não fala minha querida ele fala minha queridinha minha florzinha e assim por diante e tal toda toda novela aliás novela romance eu acho que mais romance gente pobre que era a estreia literária a primeira obra publicada de Dostoyevsky ela se baseia ela se constrói totalmente da primeira até a última página nos diminutivos toda todo o texto e não é a minha é claro que não é minha invenção que quem sou eu para interpretar Dostoyevsky é exatamente aquilo que ele escreveu no original concordo concordo plenamente que é um trabalho complicado traduzir adequadamente traduzir exatamente aquilo que ele escreveu os outros os outros autores eles têm seus próprios como suas próprias peculiaridades como os capoetes de Elias bom agora eu acho que nós temos um tempo ainda se algum aluno quiser abrir o microfone fazer uma pergunta eu vejo antes de tudo eu vejo algumas perguntas aqui tem perguntas feitas no chat eu não estou seguindo feitas feitas no chat que eu leio vamos começar pela pergunta do Alex Sandro imagino que é assim que se pronuncia com x pergunta o professor sempre trabalhou com o par russo costuma fazer protejamento com traduzções de outros idiomas no seu processo trabalha profissionalmente com três idiomas com russo português e francês entendo em maior ou menor grau entendo alguns outros trabalham profissionalmente sou com russo português e francês quando faço as minhas traduções nunca jamais em hipótese alguma faço nenhum tipo de protejamento ou seja ninguém ninguém nenhum tradutor nenhum texto se mete entre mim e o autor que eu estou traduzindo perfeito aqui agradecimentos certa diz Ana Paula certa vez a postagem de um esquisitor e tradutor brasileiro que disse que para ele não era problema nenhum mudar frases e até suprimi-las ao produzir literatura e a postagem concordo você Ana Paula eu conheço vários produtores desse tipo aqui no Brasil e fora do Brasil também muito longe do Brasil às vezes nem sempre nem sempre mas às vezes acontece que apelando apelando a tradução criativa a tradução interpretativa o tradutor tenta esconder seu mal conhecimento do idioma infelizmente isso acontece e o tradutor ele não tem plena familiaridade com o idioma ele diz que não é uma tradução exata não é uma tradução literal escravizada servil não nada disso é tradução criativa já me deparei com isso na vida real aqui agradecimentos aproveito a oportunidade para agradecer a vocês a todos e a todos por terem participado por terem feito essas perguntas Carolina está perguntando o seguinte fiquei curiosa quanto a precisão tecnológica como traduzir questões culturais do espaço russopo guardar essa fidelidade se puder chamar assim hoje no Brasil existe um interesse crescente nas culturas deste espaço mas não foi sempre o caso essa pergunta Carolina ela é muito ampla eu receio que não possa responder com todos os detalhes com a de modo abrangente a essa pergunta só posso fazer umas anotações breves para você entender o meu povo com toda certeza a rússia e o brasil são dois países bem diferentes é um contexto histórico diferente contexto cultural diferente mentalidade diferente modo de pensar diferente modo de viver diferente quando alguém aparece alguém comparando comparando a rússia com o brasil o brasil com a rússia eu digo que a mesma coisa que comparar o repolho com o abacaxi comparar por exemplo a palmeira que onde canta o sabiá com uma bétola com uma tia com uma água europeia isso não existe o brasil é a rússia são coisas bem diferentes traduzir é difícil é sempre difícil porque como eu acabei de dizer a mentalidade o mundo de viver o mundo de pensar são bem diferentes acontece o seguinte por exemplo existe vós por exemplo existe na língua russa uma palavra inexistente em português lápis o que são lápis no singular lápis e no plural lápis é uma espécie de calçado é tipo uma sandália feita de entrecasca de árvore é uma sandália de madeira aquelas tiras tiras compridas de entrecasca de árvore entrelaçadas entre si parece com a sandália brasileira acho que não porque conheço esses lápis de perna parece com o calçado francês feito de madeira que se chama sabô não com certeza não a tecnologia é diferente o contexto cultural o contexto social é bem diferente e aí surge uma expressão idiomática que o fulano está comendo a sopa com lápis ou seja ele pega esse calçado e usa como colher comendo a sopa com lápis quando o russo diz eu vou dizer em russo mesmo que o que quer dizer que o fulano está comendo a sopa é uma sopa de legumes uma sopa específica russa e está comendo como lápis ou seja com aquele calçado isso significa isso não significa que não tem polia não isso não significa que são tão pobres que não tem polia isso significa que esse fulano que é uma pessoa bronca que é uma pessoa sem cultura uma pessoa que não sabe se comportar que não sabe conviver com outras pessoas que é um boçal digamos assim um termo politicamente incorreto tentar traduzir traduzir eu acho sempre existe algum risco algum perigo de não ser bem entendido mas quando eu me deparo com esse tipo de coisas no texto de qualquer autor russo eu transcrevo essa expressão russa que o fulano está comendo sopa com lápis e eu coloco na nota de rodapé eu explico o que é isso se o leitor gostar da imagem gostar da imagem gostar da metáfora ele aprende essa expressão idiomática russa e depois não fica mais surpreso não fica mais espantado ao encontrá-la outra vez no texto traduzido do ruso e tais exemplos são milhares eu poderia citar vários exemplos muito isso levaria horas e horas vamos aqui Luciana Cabral também ao traduzir prosa muitas vezes encontramos no idioma de partida uma construção que para passar a mesma impressão sinto necessidade de modificar as palavras também na tradução de prosa considera que podemos nos deixar levar às vezes os mesmos erros com toda certeza com toda certeza a tradução tecnologicamente precisa a tradução gramatical ela não exclui esses rasgos de inspiração esses rasgos de fantasia se você percebe se você percebe que o original é mais expressivo é mais forte é mais impactante do que a tradução claro que você pode mudar algumas palavras você pode reconstruir a frase para para a maior especialidade da sua tradução para brindar leitor com essa tradução mais expressiva mais forte mais bonita sei lá porque por exemplo tem frases tem frases no texto russo que eu estou traduzindo que são engraçadas em russo você lê em russo e começa a rir dessas frases mas em português são frases neutras são frases comuns que não geram nenhuma impressão fômica aí a minha tarefa é procurar pelos recursos mais adequados que existem na língua portuguesa para tornar na medida do possível sem me afastar demais é claro sem me afastar demais do desígnio autoral para tornar essas frases mais engraçadas mais divertidas mais agradáveis de ler cada caso cada caso um caso Ricardo Pinheiro acho chato quando o docente diz adicente leiga leigo que se é para leitura para distração pode usar qualquer tradução ao invés de tradução é edição de língua e crítica quer dizer que discente não pode querer ter curiosidade querer ficar instigado ou comparar o original com a tradução na página ao lado nem com comentário no rodapé um um mesmo o que eu posso dizer é claro é claro que quando você quer eu sempre digo assim quando você quer conhecer crime e castigo por exemplo que é considerado um dos maiores no máximo de todos os tempos de todas as nações e tal mas por exemplo você não tem muito hábito de leitura você é um leitor principiante de uns 14 15 anos de idade você pode pegar uma tradução simplificada uma tradução facilitada abreviada desse romance do filme castigo para entender somente a história de que se trata para não entrar nas colisões psicológicas para não mergulhar naquele abismo da culpa do medo da auto flagelação que está fazendo o personagem principal o assassino mas isso só diz respeito a uma pessoa despreparada a uma pessoa que que não leu muito ainda ainda não leu muito nesta vida mas para uma pessoa adulta para uma pessoa adulta que leu bastante mesmo que seja considerada leigo eu não sei o que ler onde termina o leigo e começa o letrado de música mas claro que essa pessoa tem todo o direito de se interessar em um texto original depois de pegar uma edição de boa qualidade e comparar a mensagem original do autor com aquilo com aquela tradução que aquela como eu diria aquela variante com aquela opção de tradução que escolheu o respectivo tradutor para reproduzir essa frase essa ideia é essa em outro idioma esse tipo de curiosidade esse tipo de curiosidade é muito legítimo muito legítimo vamos ler Ana Paula quando eu li pela primeira vez um livro dele eu achei bastante curioso o uso dos diminutivos pensava o hábito russo falar assim ou Dostoyevsky quem colocou os diminutivos na boca de seus personagens não com toda certeza não é um hábito específico russo não mas Dostoyevsky ele gosta de diminutivos ele gosta de diminutivos ele gosta de repetir as palavras ele pode repetir na mesma frase três, quatro, cinco meses a mesma palavra ele gosta de tais palavras como depois então aí lá ali pois talvez essas palavras se repetem exaustivamente em todas as páginas dele literalmente é difícil encontrar uma só página onde não haja nenhuma dessas palavras ou seja os diminutivos fazem parte são intrínseco ao estilo doutorado Dostoyevsky mas por exemplo Dostoyevsky ele escreve de um jeito bem diferente a troza dele é mais concisa é mais breve é mais enérgica ao mesmo tempo é mais forte ou seja não tem aquele derramamento Dostoyevsky Fernando Pimenta professor Olegio Almeida gostaria de fazer uma pergunta a partir do seu comentário opte por uma linguagem clara e objetiva evite os arcaísmos neologismos e ginalismos e outros termos em comum a não ser que o emprego dele seja imprescindível minha pergunta e se o escritor que está sendo traduzido escreve tais regionalismos que palavras professor você diria sobre traduzir um texto em prosa contos por exemplo de um autor que se concentrou como poeta e tem uma prosa altamente poética e se esse mesmo autor faz uso de regionalismos e peculiaridades linguísticas pois esses contos intitulados contos de fadas pretendem trazer aspectos do seu povo e do seu país usar ou não regionalismos na língua de chegada não pergunto para ter uma receita mas para saber a sua opinião e visão como você faria faz muito obrigado bom como eu escrevi nesse ponto a não ser que o ou seja no caso do regionalismo seja imprescindível ou seja se você percebe que o texto traduzido é regional por excelência que é um texto regional escrito de modo regional que não é um texto composto naquele naquele sabe naquele idioma neutro naquela linguagem neutra literária quando é um texto realmente regional que contém muitos regionalismos você tem todo o direito de escolher na medida do possível claro que com calma com pesquisa com gosto mas você pode escolher os regionalismos correspondentes aqueles para usá-los em sua produção agora guardo a prosa poética a prosa poética ela tem demais você tem que ver se ela tem demais a prosa mesmo ou se ela tem demais a poesia aí eu me lembro da minha primeira da minha primeira produção publicada aqui no Brasil foi em 2010 já faz 11 anos agora e não foi uma tradução do russo foi uma tradução dos pequenos poemas em prosa de Baudelaire que eu fiz na época sem contar com a publicação por minha necessidade financeira mesmo e eu me deparei logo de início logo na primeira tentativa eu me deparei com esse mesmo dilema que você está citando Baudelaire ele entrou na história como poeta antes de tudo como autor das flores do mal que é uma das obras-primas incontestáveis da literatura universal mas ele também escrevia em prosa e deixou pelo menos duas obras prosaicas muito interessantes esses pequenos poemas de prosa e os paraísos artificiais que é uma prosa de certa forma uma prosa intimista sobre as drogas sobre as experiências com drogas que ele mesmo tem e ambos os textos ambas as obras são muito poéticas são muito poéticas você sente quando você lê a primeira página quando você acaba de ler a primeira página desses pequenos poemas em prosa já a primeira frase que é pronto pronto você já sabe que não é prosa que não é exatamente prosa que é uma coisa que tem ritmo que tem ritmo que tem movimento que tem um estilo elaborado um estilo emocional um estilo que tende mais ao sentimento ao sentimento a emoção e não ao cérebro ou seja você percebe logo lendo já o primeiro poema em prosa você percebe que não é uma coisa cerebral que não é um texto cerebral que é um texto emocional um texto poético então se um pouco dos preceitos da tradução tecnologicamente precisa gramatical e passar para a tradução criativa e interpretativa contanto que seja composto com com muita pesquisa com muita reflexão sobre aquelas palavras que você escolhe que você usa eu acho que não tem nada de errado nisso que você pode passar na tradução desse tipo de obras você pode passar da tradução tecnologicamente precisa para a tradução criativa eu acho que não tem nenhum problema com isso certo Luciana pergunta de novo professor o senhor falou sobre a diferença entre boas traduções simultâneas e as escritas pela sua experiência considera que pode ser questão de habilidades diferentes de processar como rapidez ou a questão é simplesmente de dominar realmente a língua o que eu posso dizer Luciana que a rapidez faz muita diferença a rapidez você precisa pensar rápido instantaneamente nos dois idiomas envolvidos no processo por exemplo quando eu fico na cabine antigamente ficava mais agora já agora passo principalmente as traduções literárias quando eu fico na cabine eu tenho um texto russo entrando pelo fone e eu tenho que traduzir eu não posso pensar eu não tenho tempo para pensar eu tenho que repetir repetir esse mesmo texto espontaneamente instantaneamente em português ou pior ainda pior ainda quando entra do outro lado texto em português traduzido do inglês ou seja o palestrante ele fala em inglês alguém que eu não conheço numa outra cabine traduz do inglês para o português esse texto entra no meu ouvido e eu tenho que traduzir espontaneamente e muito rápido esse texto para o russo e quando eu começo a traduzir do português o texto já traduzido do inglês aí vem correndo o representante da embaixada por exemplo batendo na porta o que é que você está traduzindo ou seja existem os dois critérios rapidez em pensar se você não pensar rápido você não vai conseguir fazer a tradução simultânea com qualidade você vai se atrapalhar e essa rapidez ela vem com muito treinamento e com o domínio do idioma ou seja quanto mais você domina o idioma quanto mais você lê quanto mais você pratica você fala com os latigos desse idioma e tal tanto mais você começa a soltar a língua e tanto mais rápido você passa a pensar eu mesmo por esse lado é o que eu posso dizer com base em minhas experiências com as minhas experiências minhas experiências outras bom mais alguém Bom, eu não sei quanto tempo que a gente ainda tem Na nossa disposição Nós temos mais uns 10 minutos 10 minutos, perfeito Se ninguém tiver perguntas Eu gostaria de fazer mais uma Certo Você mencionou as primeiras traduções De Dostoyevsky para o inglês Você conhece aquelas bem mais recentes Do Richard e Larissa Larissa Goloponsky Isso Claro Essas traduções Para quem lê Para quem lê bem em inglês E para quem curte ler em inglês Eu poderia indicar essas traduções Como Como traduções competentes Porque Sempre tem que quando você começa a escolher a tradução Porque, por exemplo, aqui no Brasil existem Não sei, quatro, cinco traduções de crime e castigo diferentes E traduções diretas do russo Traduções indiretas do francês Se não me engano também do espanhol Mas, enfim Quando você começa a escolher a tradução Você precisa conhecer a personalidade do tradutor Quem é esse tradutor? Se ele tem cacife para traduzir Ou se ele não tem tanto cacife Por exemplo Quando eu vejo uma antologia De poesia russa Editada em Paris em 1946 Se não me engano Logo depois da guerra E quem fez essa antologia Foi Jacques David Não conheço essa pessoa Fico procurando na internet Hoje em dia é fácil E Acabo Acabo sabendo Que era um Funcionário da Interpol Esse Jacques David Que ele gostava da poesia russa Ele traduzia Diversos poetas russos Mas Na vida real Na vida prática dele Era um funcionário Um oficial da Interpol Aí eu já fico desconfiado Eu fico desconfiado Que tem um policial No meu Eu não sei se Se realmente Se ele tem cacife Se ele tem capacidade artística Capacidade Técnica para fazer esse tipo De tradução Aí eu fico mais Interessado Mais curioso ainda Eu leio a tradução Eu jogo a minha língua Os gatos Ou seja O que significa Que ele Ele traduz muito Ele traduz Muito bem Jacques David Ele traduz muito bem Apesar de ser um Oficial Oficial de polícia E a profissão dela Fica muito longe Da Da poesia Mais ainda Mais longe ainda Da tradução Poética Mas eu vejo Que ele dava conta Que ele dominava Realmente Ele dominava A língua lúcia Que ele tinha aprendido Essa língua Que ele tinha aprendido Profissionalmente E Eu vejo Que realmente São Boas traduções Como eu já disse Jojeto Marou Goxá Então Essas Recentes Traduções De Richard Peter E Larissa Voloponsky Que é a esposa dele Sim Ele é Inglês Se não me engano Não vou mentir Agora não lembro Se é inglês Ou americano Mas parece que Inglês E Ela é Judia russa Nascida Na União Soviética Ela era Poetiza O irmão Dela Também era Poeta Já afinado Irmão Dela Ambos Emigraram Para Israel Nos anos 70 Nos anos 1970 E o irmão Dela Ficou Em Israel Viveu lá E a Larissa Ela Ela foi ensinada Nos Estados Unidos Passou algum tempo A Língua A Língua A Literatura Russa Depois Ela Se encontrou Com o seu futuro marido Casaram Tiveram Três filhos E até Recentemente O casal Já Idoso Bastante idoso Eles moravam No Paris Entre Paris E Londres Na verdade E traduziram Uma parte Considerável Eu diria Da obra De Dostoyevsky Do russo Para O inglês Traduzia O marido O marido Como Portador Como nativo Dessa língua Inglesa Ele traduzia Depois mostrava Para a esposa Eu imagino Imagino Que ela Corrigia Arrumava Algumas Cozinas Talvez Como nativa Por sua vez Como nativa Da língua Lúcia É isso Mais ou menos Assim É interessante Pensar Em uma tradução Há quatro mãos Em que uma pessoa Não domina A língua No caso Ele E Assim Não sei Se são muitos Os casos Porque na verdade É uma Visão É uma Visão Dupla Uma Visão Inglesa De um lado Visão Russa Do outro lado E A síntese A síntese Que podemos Criar A partir Dessas duas Visões A síntese E pode ser Muito interessante Eu fiquei curiosa Desde que eu Soube Do Processo Deles Do processo De tradução Já faz alguns anos Acho que foi Quando eles Publicaram Eles traduziram Também O mestre Margarida Não foi? Foi Que eu saiba Assim Que é Um romance Muito Complexo Eu tiro Meu chapéu Para quem Traduziu Eu tiro Realmente Eu tiro Meu chapéu Por ser um romance Muito complexo Por ser um romance Psicológico Histórico Social Satírico Humorístico Tudo junto Tudo junto E a tradução Espanhola Pois é Não Em espanhol Eu acho Que é mais Eu acho Que é Realmente Mais fácil Encontrar uma Boa tradução Em espanhol Espanhol Tem maior Quantidade Maior Quantidade De traduções Disponíveis Sinceramente No meu Caso Eu li O Bulgato Em espanhol Completa Impossibilidade De ler Em russo E na época Eu estudava Russo E uma colega Minha Que era De classe Que era Colombiana Tinha lido O livro E ela falou Ah você quer ler Eu falei Ah claro Depois eu vi Que saiu A tradução Em inglês Continuo Curiosa Porque eu achei Um livro Maravilhoso Mas realmente É Traduziu Um livro Um livro Eu conheço Esse livro Claro Eu conheço Esse livro Em russo Eu li Esse livro Nos anos 80 Ainda adolescente Quando ele Era proibido Na união Soviética Eu li Debaixo Dos papos Na época Aquelas Coisas De mimeógrafo Mas realmente É um livro Impressionante Que vale a pena Ler Hoje em dia Já existe Uma versão Portuguesa Não conheço Não vi Essa versão Mas sou Ouvir falar O que apareceu Aqui Tem a tradução Em português Pela Alfa Guara Acredito Que tem mesmo É possível Saber Se uma tradução Está bem feita Antes da leitura Da obra Pergunta Ricardo Quando você Não tem tempo Quando você Trabalha Sobre pressão Quando você Precisa fazer Uma tradução Rápida Alguma tradução Urgente Aí quem sabe Vale a pena Pegar o texto Original E ler E traduzir Ao mesmo tempo Descobrindo A história Ao mesmo tempo Que a traduz Mas Pela experiência Própria Eu Aconselho Eu aconselho A ler primeiro Essa obra A ler o texto Original Na íntegra Para entender De que se trata Por que O autor Escreveu assim Nao assado Para saber Para você saber De que maneira Seria melhor Seria mais Correto Você traduzir Essa obra Depois Para mim Um pouquinho Mais Um pouquinho Mais fácil Porque eu Conheço Literatura Russa Desde Literalmente Desde criança E a minha avó Ela mencionava As letras Russas No ensino Médio E ela Me Não apenas Me sugeria Me aconselhava Ela me obrigava A ler As melhores Obras Da literatura Russa Que eu Conheci Muito cedo Lá Com 13 14 15 Anos Eu conhecia Muito fundo A literatura Russa Ou seja Quando alguém Me diz Que olha Você quer Traduzir Tal Tal Romance Lá Deutra 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 Bom Muita Uma questão Muito interessante Que faz Nadinho Desculpe Se for uma Pergunta Deslocada Ou muito Óbvia Mas o que é Dominar uma Língua O que inclui Dominar uma Língua O domínio De uma Língua É uma Coisa Muito Ámpla É uma Coisa Que você Não pode Explicar Em poucas Palavras Que você Pode Citar Diversos Exemplos Entrar Nos Detalhes E acabar Não explicando Nada O que é Para mim Eu comecei A estudar A língua Portuguesa Com 30 Anos De idade Quando tinha Exatamente 30 Anos Por interesse Ocioso Sem pensar Na época Nem imaginado Aliás Nem imaginado Essa perspectiva De Vir Morar No Brasil Nem Explicar No Brasil Então Eu comecei A estudar Com 30 Anos De idade Tendo Nas mãos Uma Um bom curso Universitário Da língua Portuguesa Curso editado Ainda Na época Soviética Bastante Antiga E Dois Livros Originais Em português Que eram As Crônicas De Luiz Fernando Veríssimo Meu Deus É justamente E o alienista De Machado Francis Não poderiam Ser mais Diferentes Justamente Que me Mostravam Ao mesmo Tempo A linguagem Simples Coloquial Moderna Do dia a dia Aquele português Brasileiro Que a gente Está usando Hoje em dia E Machado Com Aquelas Coisas Rebuscadas Aquelas Coisas Complexas Difíceis De entender Às vezes Mas No fundo Muito bonitas Coisas Muito bonitas Como Estilista Da Língua Portuguesa O Machado Eu posso dizer Com toda Minha sinceridade Que ele Ultrapassa Dostoyevsky Ele fica bem Na frente De Dostoyevsky Como estilista Pelo lado técnico Pela escrita Não pelas ideias Não Pela escrita Então Quando eu Vim ao Brasil Em Trinta e quatro anos Eu conseguia Ler Em português Praticamente Qualquer Coisa Mas Eu entendia Relativamente Mal A linguagem Falada E Como Eu Supri Essa necessidade Como eu Passei A dominar Não posso dizer Dominar Pouco Mas Eu comecei Porque na época Eu não Trabalhava Eu não tinha Emprego Inclusive A polícia Federal Me proibia De trabalhar Porque eu estava Com visto turístico E eu comecei A conversar Todos os dias Porque eu ficava Em casa Aqui nos Subúrbios de Brasília E ficava O tempo todo Eu conversava Com minha sogra Ela era uma pessoa Simples Uma pessoa Que pertencia Ao povo E que falava De modo Muito popular E eu tirei E eu tirei O idioma vivo Talvez Talvez não muito Correto O idioma Coloquial Do dia A dia Mismo Mas Era o idioma Vivo Que Eu tinha A possibilidade De aprender Com o portador Com o titular Legítimo Desse idioma Domínio No meu caso Eu posso dizer Eu não sei Se eu domino Português Ou não domino Português Porque sempre Tem alguma coisa Que falta Lutar Que ainda Falta Aprender Que ainda A gente Precisa Aprender Que vou Aprender Amanhã Vou aprender Depois de Amanhã Mas Eu posso Dizer o Seguinte Que eu Senti Que posso Trabalhar Com o português Quando Eu passei A pensar Espontaneamente Em português E expulsou Totalmente O russo Quando eu Parei de pensar Em russo E passei A pensar Em português Serão As primeiras Experiências Oníricas Os primeiros Sonhos Em português Aí sim Aí eu entendi Que eu posso Começar a traduzir Dos povos E aqui também Para terminar Resumindo O segredo É casar Sim Sim Muitas vezes Muitas vezes Ajuda Contato Que o casamento Seja bom Contato Que você seja Que você Venha a ser Bem casada Porque também Existem casamentos Que duram lá Algumas semanas E aqui Poderíamos dizer Então Que dominar Uma língua E compreender E saber Se expressar De modo Claro Com Toda certeza Com certeza Por que Quando você Ouve Alguém Falar Português Você está Traduzindo Na sua Cabeça Você está Traduzindo Eu digo Não Isso é Impossível Isso é Fisicamente Impossível Porque não Dá tempo Não dá tempo Que falam Por exemplo Você Você entra No ônibus Você entra No ônibus Você precisa Comprar Você precisa Pagar ao cobrador Passar pela Catraca Você não vai Raciocinar Traduzindo Para a língua nativa Traduzindo Para o russo O que ele está Falando E ele está Falando Totalmente Errado Falando Rebuscado Do seu jeito Que tem que entender Logo Não tem tempo Para traduzir Falando Se eu Traduzisse Português Que eu estou Ouvindo Dia após dia Nas ruas No metrô Nos supermercados Eu não teria Sobrevivido Olha Seria alguma coisa Muito Esquisita Muito estranha Seria um tipo De Comunicação Muito Realmente Muito Extraio Tá certo Já estou terminando Mais algumas coisas Aqui Aula extremamente Prometitosa Obrigado Inclusive esse relato Final Sobre aprendizado De outra Linguidade adulta Um muitíssimo Obrigado pela partida Vocês podem Acessar o meu Canal No Youtube Lá tem Uma Um vídeo Um vídeo Um texto Especial Sobre como Eu Aprendi A língua Portuguesa Será que Algum Imortal Viva Alguma Imortal Viva Ou algum Imortal Vivo Da Academia Brasileira De Letra Já consegue Dominar A língua Portuguesa Difícil Difícil A língua Portuguesa É um mundo É um mundo E Como qualquer Outra língua Como a língua Russa Como a língua Francesa É um mundo E para abranger o mundo A vida inteira Não basta Está certo Parabéns Sobre biografia De aprendizado Da língua Portuguesa Muito obrigado Também agradeço A todas E a todos Que eu Atenção Ótimo Como não tem Mais perguntas Eu acho Que terminamos Tchau 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 Tchau